Fez demais? Tudo bom com vocês? Hoje está com um vídeo super legal! Eu sou fez demais! Que é gente? Entrevista com esse rapaz aqui! Eu sou fez demais! Tá bom vem pra cá que agora você vai fazer entrevista para a Titi! Eu sou fez demais! Eu sou como é que é fez demais! É? É! Eu sou fez demais! E a gente fala, dá o like! Dá o like! E se inscreva no canal da Titi! No canal da Titi! Vai chegar a quantos inscritos que tu quer? Dois! Dois! Dois inscritos? Dois inscritos! A Titi já lê! Dois inscritos? É! Dois inscritos! A Titi já lê! Tu matou a boneca! Tu matou a boneca! A Titi! Tu tá o que? Bonita! Muito não! Feio! 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 Ah! Esse dia tá bonita, tá? Não! Não! É que a Titi tá gorda? Oi! Matou a boneca! Para de matar a bichinha! Tu tá o que? Tu tá o que? Matando! Tu tá matando! Tu tá matando! Vambora! Agora vem fazer uma entrevista! Vem cá! Vem cá! Que o povo quer saber mais de tudo! Mandaram te perguntar! Laura! Vem cá! Aqui no meu microfone, tá? Vem cá, Titi! Ó! Quantos anos você tem? Ah! Não! Fala! Quantos anos tu tem? 5 ou 6! 5 ou 6! 5 ou 6! Oh! 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 Vamos dançar! Vamos dançar! Eu sou linda! É! Eu sou você! É muito difícil fazer vídeo com a criança dela! Como é o nome do seu namorado? Não! Não! Titi! Tá balançando o cabelo! Vem cá! Agora fica quietinho! Vamos brincar de boneca depois! Olha! Olha pra câmera lá! Tá vendo? Então te grava! Fala! Um beijo! Um beijo! Eu sou a Laura! Tchau! 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 Bora! Como é o nome do teu namorado? Tchau! 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 Tchau, amiguinho! Como é o nome do teu namorado? Se tu não falar o nome do teu namorado, eu vou embora! O namorado é meu! Eu vou te negociar. O namorado é teu! Eu não posso saber o nome não? Eu não posso saber o nome dele não? Eu não posso saber o nome dele não? Hei! É meu namorado Pedro Luca! Ouaa! É o namorado Pedro Luca! Nunca! Já tá namorado? É. Quantos anos ele tem? É Miguel. Tem dois? Vem cá, eu quero saber o nome do teu irmão. Como é o nome do teu irmão? É nada. Ah, então não tem irmão não. É assim. Nenê, 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 nenê. Chora, nenê, chora, nenê. O que ele vai fazer quando o Mani nascer? É assim. Bate nele, faz pra dentro. Faz pra dentro, moleque? Eu vou mamar... Não! Eu vou mamar... Você tá fazendo a câmera pra cair? Eu vou mamar o pé do Luca. Pedir? Tá muito bem agora. Vai peitar na câmera novamente. Eu vou me lavar o Pedro Luca. Namorar ele? Nem a Titia tem namorado, tu já tem. Ó, vou fazer outra pergunta agora. Eu quero saber um sapato! Se tu derrubar a câmera mais uma vez, você não vai fazer mais vídeo com a Titia. A Titia vai chorar. Eu quero saber um sapato! Aqui! Aonde tava? Debaixo da Titia. A Titia tem a bunda muito grande. Mentira! Tem a bunda muito grande. É, vem, 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 vem! O pessoal quer saber mais de tu. Cuidado, não vai me peitar na câmera. Oi! Peitou na câmera! Olha, bora fazer outra pergunta aqui. Como é o nome da tua mãe? É... É Laura. E o papai? É Laura. A vovó? É Laura. É Laura. E a boneca? É Laura. E o teu nome? É Laura. O mundo da Laura? Uau! Bora perguntar outra coisa agora. Hum, te perdo. Fica quietinha, fica quietinha. Tu vai pra onde? Vem pra cá. Eu vou dançar. Tá, filme ela dançando. Olha. Vai, minha mãe. É a da vez da Titia. Vai mostrar a Titia toda? Pessoal, que dança aqui. Pera aí. Quantos anos tu tem de novo? 5, 7. 5, 7, 7, 5, 7, 8, 9. Para de dançar, sua vergonha. Morre. Gente, isso ainda passou uma entrevista. Vamos continuar? Eu não gosto mais de tu, não. Eu não gosto mais de tu. Eu vou te jogar no lixão. Não. Posso? Não, mas eu vou deixar não. Tá triste. Eu vou te jogar no lixão. Não. Vou assim, porque tu fica falando que eu sou mentirosa. Não. É assim? Não. Tu me ama? Não. Amo, amo, amo. Amo? Tu gosta da boneca? Eu vou quebrar para esquisar boneca. Não, pode não. Por quê? Lá. Tu tá como? O que acontece? Vem pra cá, vem. Se não vai te filmar na câmera, aí o pessoal vai chorar porque tu não quer participar. Tu comeu para a boneca? Não. Tu tá gorda? Tu tá gorda? Eu tô gorda. Gogo, Gogo, Maria. Tu tá gorda igual a produção? Eu tô gorda, Gogo, Maria. Eu tô gorda. Gogo, Titi. Não. Ai, Titi tá gorda. Não, 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 não. Só tu que tá gorda. Não. Gorda, gorda, gorda. Eu vou dançar, tá bom? Oi, oi. Tô, tã, tã. O cachorro é trancado. Betofei. É o Betofeu? Ei, Titi. Cucá, cadê a Maria? Titi? O nome dela não é Maria. É quem? É produção. É produção. É, é produção. Ah, não, não. Não é Maria, é a produção. Eu vou chorar. Por quê? Eu vou chorar. Então, vamos terminar o vídeo. Bora. Então, gente, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Tu é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Fala. Eu comprei o vídeo. Ah, espero que você tenha gostado. Eu comprei. Batei no meu copo. Espero. Esse. Laura, vamos terminar o vídeo. As pessoas estão gostando. Vou botar no meu vídeo. Qua, qua, qua. Não, não, não. Qua, não, não. Tu quei Guarané? Fala. Tchau, amigas. Tchau, amigas. Beijo, amigas. Beijo, amigas. O Kunal. Beijo, amigas do Kunal. Um sobrevédio para todos vocês. Quem assistiu esse vídeo, se lembra de deixar o seu like. E não se esquece de me seguir nas redes sociais. E nesse vídeo. Tchau, gente. Que a Laura nunca se casa. Tchau, Laura. Fala, tchau. Tchau, amigas. Tchau, amigas. Tchau, amigas. Beijo. Beijo. Minini, nini. Minini, nini.